Então hoje dia 4 de fevereiro de 2024, estamos aqui em Bento Gonçalves Estamos hospedados aqui no Lagueto da estação E vamos mostrar um pouquinho então da estação aqui antiga E daqui que sai aquele trenzinho aí que faz um turismo aí Até cidades de Garibaldi e Carlos Barbosa Um passeio bem legal de ser feito, nós já fizemos ele umas duas vezes, né? Uma beleza, né? E hoje está um dia de sol bonito, está ótimo, domingo Então antes de nós partirmos para a nossa residência e participamos de um evento de motociclistas ontem Foi muito bom ali em Garibaldi, né? O Motoshamp E hoje estamos turistando um pouquinho aqui E vamos mostrar para vocês então um pouquinho aqui dessas paisagens aqui do centro E seguimos em frente então Então ali temos a igreja E vamos aqui em direção à estação Então aqui tem umas casas de artesão Trem bom, gasto bar, vinhos finos, casas de Valduga Vamos dar uma caminhada então aqui até chegarmos ali na estação do trem Então aqui eles contam O cara, nesse passeio que é feito aí Tu faz a degustação, eles tem um show dentro do... Dos vagões, né? Artistas dentro do campeão Os artistas ali tocando música gauchesca, música italiana Depois no retorno daí Tu vai e participa ali dentro de um pavilhão ali Conhece toda a história italiana, da hipopeia italiana no Brasil Conta a história de como eles vieram para o Brasil Aqueles navios, né? Muitos morreram pelo caminho Daí tinha uma crise na Itália E eles convidaram, na época, o governo brasileiro Que viesse colonizar aí Que eles dariam ajuda Daí ofereceram as piores terras aqui, né? Para eles As terras da serra aqui Daí tiveram que desbravar Praticamente sem uma enxada na mão ali, né? E daí criaram toda essa estrutura que tem hoje Da uva Trouxeram as mudas lá da Itália mesmo Da colonização, né? Da colonização Isso, daí essa região da serra gaúcha Então aqui é muito desenvolvida Nessa questão dos italianos Então aí Trouxeram as mudas de uva, né? Isso, as mudas de vieta da Itália E aí começaram a fazer essas plantações E depois vieram com a questão do vinho, né? E também acho que o clima aqui é meio parecido, né? Isso, o clima É o clima É o clima e até o relevo também, né? Porque lá também, a Itália Essa região aqui eles plantam uva E os lugares de morros, né? Vingremes Mas aí, essa cerca-viva aí Muita gente nem conhece Mas isso aqui é uma beleza Coisa natural E bonita, né? Ecológica também Olha as pipas Então aqui tudo relacionado com o vinho, né? Ali os lixos são pipas Lá na entrada da cidade Então tem o próprio pórtico Lá é uma pipa, né? O embarque da Maria Fumaça Olha a bilheteria Isso, daí aqui já estamos em direção Ah, e eles pegam de ônibus, né? Também depois Isso, tá? Então vamos Lógicas Vamos chegar até aqui Até para atualizar A questão de preços aí Que a gente faz tempo Que a gente não faz, né? É Isso aí, seguido Eles estão Já viemos com a família Já viemos sozinhos Já viemos de diversas maneiras Então gostamos muito de vir Nessa região aqui De Bento Gonçalves, hein? Aquela cidade que nós fomos ontem Aí, Garibalge É próxima aqui Uns 7, 8 quilômetros daqui Onde se desenvolveu Um encontro de motociclistas Também é uma cidade desenvolvida Bento Gonçalves Tem em torno de 145 mil habitantes E Garibalge Em torno de 40 mil Que nem hoje Hoje no café da manhã Tinha chimia de uva maravilhosa Porque daí é feita Parece uva caseira E outra coisa Tinha uva A uva é outro gosto Porque é colhida assim Não viajou Nada Então é colhida De um dia para o outro Eu acho Porque tinha aquele gostinho De uva De estar embaixo Do Parreiral É, esses detalhes aí Que fazem a diferença O próprio capricho Da cidade também, né? Do atendimento Do pessoal Do hotel ali Do restaurante Que nós tivemos ontem lá também A gente une Daí útil O agradável, né? Que é os encontros de moto Com uma cidade boa Assim que nem essa Receptivo, assim que nem essa Passeio Receptivo, então Vamos Seguir em frente Aqui então Aqui seria um Direção ao embarque Da Maria Fumaça Esses pacote Esses pacotes aqui Eles vendem até pela internet Também Pode adquirir Na internet Porque Para poder se organizar, né? Antes de vir para a cidade Aí tu já se organiza Para comprar Já chegar aqui Organizado Ali temos uma Maria Fumaça Então Aqui a antiga estação É a preservação Aqui bem legal Nós somos de Passo Fundo Lá no Passo Fundo Também eles fizeram Uma restauração Lá na gária, né? E se transformaram Em questão gastronômica Isso é muito interessante, né? Os cachos de uva Com tampa de Champagne Viu? É o capricho É grande aqui Então a empresa Jordani Turismo e Eventos Que faz Essa parte Do passeio Toda a estrutura Estando em banheiros E essas pedras Que elas foram Pedra basalta, né? É Da época Fizeram Sim Então ali Temos a locomotiva Então ali temos as bandeiras Aqui provavelmente já saiu uma leva de pessoal Vamos passar ali Vamos passar ali então Isso aqui é antigo Esse piso É esse piso aí Milheteria Vamos aqui ver o preço então Tudo bom? Tudo bom? Qual é o valor do ingresso para isso? O valor é R$265,00 por pessoa Por pessoa E tem atendimento Pro credencial Acima de 60 anos Mediante a documentação Tem 50% de desconto Ah tá Tem esse desconto também Sim Operamos agora na baixa temporada Na quarta, sexta, sábado e domingo A gente já fez A gente quer fazer tudo de novo Mas não hoje A duração em torno de uma hora? Um hora e pouco? O nosso passeio tradicional Ele tem a duração de três horas Ah, em três horas? Isso É uma hora e meia com o trem 20 minutos de transfer As degustações E o espetáculo da Epopeia Que está incluído no passeio Ele totalizando três horas A gente sempre indica Que faça uma reserva com antecedência Que pode chegar no dia Não ter disponibilidade Olha pela internet É feito pela internet também Na reserva E o próximo agora Que vai sair Que horários? Na quarta-feira Ah, na quarta-feira só daí Estamos operando só pela parte da manhã hoje Ah, só de manhã hoje? Amanhã Vai chegar às 12h30 Ah, tá Daí fica lá em Carlos Barbosa O final? Não, o final é aqui Todos iniciam Ah, inicia e termina aqui Ah, tá Depois de nos cabos Todos aí Então tá Muito obrigado E teve um convicado Volta de ônibus E esses carros Ficam aqui A senhora vai com o trem E volta com o nosso transporte Então tá Muito obrigado Pelas informações Tá Obrigado Dá pra Mostrar no vídeo? Sim Então tá Obrigado Então tá Valeu Então aqui a saída Saída e o retorno Aqui no momento tem um cantor Que canta umas músicas italianas Aí fazem fotos A moda antiga também A decoração é muito show Os bancos também Tudo madeira Coisa bem da época mesmo Antiga O capricho é É O que é impressionante Na Higiene É Na limpeza Toda a estrutura deles Eu fico encantada Que se pisa Que nunca acaba É isso aí Aqui é Pra guardar Sei lá É o pessoal aqui Provavelmente Antes de sair Então tem essas salas Tipo uma sala de espera Né Esses bancos São antigos É o banco Acho que é do próprio Maria Fumaça Mesmo Isso aqui é novidade Nossa Era porque não tinha Isso aqui Era porque nós fomos Vai ali no trenzinho Um retorno ao passado Então Se o cara ver a história Lá Bem legal Na hipopeia Quando tu chega ali Vai pra um Outro local Eles contam Toda a história Com filmes Da época Tudo E a aviação Ferre no Rio Grande do Sul Era muito potente Antigamente Lá Hoje em dia Praticamente Desativaram tudo Né Mas lá em Bacifono Ainda passa De carga De Não sei do que Ainda bem Que eles resgataram Isso aí Aqui tem umas Desativadas Já Né E na outra Passa De ser a faixa Amarela Pra não cair Lá O outro Tá chegando É uma parte Da estação Aqui então Ali tem uma Maria Fumaça E aqui Tem questão religiosa Bem forte Nessa região Aqui Tipo esses Capteis Aí Que também Estilo pipa Também É uma pipa Na verdade Também Nossa senhora Parecida Eu acho Ali temos Então A Composição Ali E temos Elcy Ali Né Elcy Como é que tá O passeio Tá boa? Eu tô em todos O passeio tá ótimo Tá ótimo Né Essa aqui É a Hortência Né Símbolo De Gramado E Canela Tá aqui Dá pra ver A estação Ali Então Aí Dentro Desse pavilhão Aí E o Hipopeia Italiana Pátria Cultural Daí O cara Vem No passeio E Acaba Ficando Aqui Entra Ali Dentro E Ali Dentro Que eles Fazem Contam a história Né Da vinda Então dos italianos Tem umas fotos Ali De alguns Dá pra Nós verificarmos A catedral Aqui De Bento Gonçalves Os equipamentos Aqui então De Academia Ao ar livre Lá tem umas barracas Deve ser de artesanato Né O sol tá pegando Né Já Olha Olha A praça As flores Assim Arborização Né Jardinagem Jardinagem Né Cantinho Do pastel Que bonito Tudo bom Tudo bom As barracas Aqui então De sorvete Lí Artesanato Vire à esquerda Em rua Em rua Doutor Casagrande Tem um shopizinho Em 100 metros Vire à esquerda Em rua 10 de novembro Aproximando-se De uma passagem De nível E o capricho Aqui então Da As banquinhas Então Os bancos Para sentar Estamos aqui No lagueto Um hotel Que estamos hospedados Já fizemos um tour Aí pela centro Pela igreja E agora então Estamos chegando Aí para Montarmos Desmontarmos Acampamento E voltar Para o Passo Fundo Então o passeio Pelo centro Foi legal E quem não Chegou até agora No vídeo Não é inscrito Que se inscreva Deixe seu like E até o próximo vídeo